PUC-Rio 2020, Grupo 1, questão 18. Uma questão sobre radioatividade, mas uma questão bastante teórica. Fique esperto nela. E a gente segue aqui então com a resolução das provas da PUC. Uma vez que o vestibular da PUC está chegando aí, e o canal não podia deixar te dar essa moral, né? Vou lhe anunciar para você, se liga só. A radioatividade é um fenômeno de origem nuclear. Sobre núcleos, radiação e radioatividade, é correto afirmar que um radionuclídeo que emite uma partícula beta tem seu número atômico diminuído em duas unidades. Primeira coisa que eu queria lembrar aqui, gente, é um mazetinho muito legal para você lembrar as principais partículas radioativas. É só você falar assim, quer ver? Alice de 42 anos gamou bem na pizza do Mazei. Olha que barato, gente. Alice de 42 gamou, gama, bem na pizza. E aqui você vai botar os números em ordem crescente assim, gente. Olha bem que fácil, ó. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Repara que eu brinquei com os números 0 e 1, como se fosse o binário do computador, em ordem crescente. O par 0, 0, depois o próximo. 0, 1, depois 1, 0, depois 1, 1. Então, ó, Alice de 42 anos gamou bem na pizza do Mazei. 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Por incrível que pareça, só tem uma pessoa que não gamou. Sabe quem foi? Roberta. Qual é o apelido de Roberta? Beta. Então, você vem aqui, olha o mazetinho, ó, e menos beta, tá bem? E por incrível que pareça, Roberta realmente foi uma namorada minha, tá? Então, olha só, espero que ela tenha gamado. Então, gente, a questão é assim, ó. Você tem aqui as partículas. Repara que quando o núcleio emite partícula beta, se você tem o núcleio X, gente, e aqui em cima você tem A, e aqui você tem Z, e ele emite a partícula beta, que vale zero e menos 1, ele vai se transformar em Y. Como é que vai ser em cima o Y, gente? Vai continuar sendo A. Porque, olha só, essa soma aqui tem que dar igual a essa. Continua sendo A. Mas o Z vai ter que ser Z mais 1. Repara, ó, porque aí Z mais 1 menos 1 vai dar o Z. Então, essa afirmativa aqui da letra A é falsa. Tranquilo? Olha, na verdade, o número é aumentado, o número atômico, em uma unidade. O radionuclídeo que emite uma partícula alfa, gente, tem seu número de massa preservado? Não, não é, pessoal? Por quê? Quem é a partícula alfa? A partícula alfa é a partícula 4,2. Então, se você tem um radionuclídeo, um átomo radioativo qualquer, imaginamos esse mesmo X, X, A e Z. E ele emite a partícula alfa, gente. Alfa é quanto, hein? Alice de 42, Gamoube na pizza. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, menos beta. Alfa, gente, é 4, 2. E pela lei de Sode, o elemento Y que vai ter aqui, pela lei de Sode, gente, se a soma aqui, a soma das massas, tem que ser igual dos dois lados. Repara, se aqui é A, aqui vai ser A menos 4, porque 4 foram para a partícula alfa. Se aqui é Z, aqui vai ser Z menos 2, porque 2 foram para a partícula alfa. O que torna isso aqui, não é preservado, não. Isso é falso. Afirmativa C, pessoal, ele fala assim, o poder de penetração das radiações segue a ordem decrescente a seguir, alfa, gama e beta. Falso, gente. O poder é assim, a partícula gama é aquela que mais tem poder de penetração. Pensa assim, quando alguém penetra muito no seu coração, você gama. Então, a gama é quem tem maior poder de penetração, seguido de beta, e depois, pessoal, que tem menor poder de penetração é a partícula alfa. Até tem várias coisas em livros, eu tenho uma aula aqui no canal, te convido a assistir, que eu coloco assim a mão, as partículas atravessando a mão, atravessando papel de alumínio, atravessando concreto. Isso aqui é falso. A radiação gama é uma onda eletromagnética emitida somente após a emissão de partículas alfa. Quase verdadeira, gente. Sabe o que matou essa questão aqui, gente? Essa palavra somente. A partícula gama, na verdade, é uma onda eletromagnética emitida após a emissão de partículas alfa e beta. Sacou? Não é só de alfa. Então, não é somente, não. Isso aqui é falso. Gente, letra E, que eu espero que seja verdadeira. Um nucleio não radioativo pode ter como isótopo um radionuclídeo, ou seja, um átomo radioativo? Sim, gente, quer ver? Você conhece o carbono 12, não é verdade? Massa atômica 12. Número atômico 6. Ele é o carbono estável, aquele que está na tabela periódica e o que tem maior abundância na crosta terrestre. Mas ele tem isótopos. E um dos isótopos, gente, é o carbono 14, que também tem número atômico 6. E repara isso, ó. Sendo que esse carbono 14, gente, é aquele carbono com o qual a gente estuda, inclusive, a datação de fósseis, lembra? Porque ele é radioativo e se desintegra. Ou seja, um nucleio que é não radioativo, caso do carbono 12, pode sim ter um isótopo radioativo. Resposta da questão letra E de Era uma vez a PUC. Falou? Curtiu a resolução? Cara, então, olha só. Se inscreve no canal e aciona o sininho para você saber tudo o que rola aqui. Quer saber o que rola aqui? Dá uma fiscada no canal e eu já te vejo na próxima. Valeu? Um abraço. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.